E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa o seu like se você ainda não for inscrito no nosso canal. Se inscreva, dê essa moral pra nós aí. Aproveita, deixa um comentário que você sabe que ajuda bastante também. E aí, amor? Muito bem, Alessandro. Vamos falar sobre o mendigo que foi no pânico pra falar sobre a prisão dele, né? Desabafou. Explicou porque que ele entrou, quando ele foi preso, ele entrou de cabeça erguida e dando risada pro mundo. Entendeu? E essa questão dessa pensão, dele ter sido preso por causa da pensão, o fato de ele ter que pagar um valor que era relacionado com o salário que ele tinha, depois ele perdeu esse emprego e já não tinha mais esse salário e tinha que pagar o mesmo valor, tá uns seis anos sem ver o filho. Toda essa questão envolvendo aí a prisão dele. Entramos direto ou tem parceiro? Direto. Direto, né? Ó, vou mandar a matéria pra você porque tem algumas falas aqui. E aí, toda vez que a gente fala de pensão, a gente pensa em você. Eu, graças a Deus, não pago mais nada, não. A gente pensa no Alessandro. Lá, ele e eu, graças a Deus, já tô suave. Ele sempre fala que sofreu muito, pagando pensão, né, Alessandro? Eu paguei mesmo. Me estimaria, mano. E contava os dias e as horas e na última pensão ele e o Kaique comemoraram juntos. Não vi a hora do Kaique fazer 18 logo e encerrar esse processo. É verdade que vocês comemoraram a última pensão? Não, quem comemorou fui eu. É, eu. Eu pensei... Eu pensei seriamente em fazer um checão. O senhor vai ter que pagar a minha faculdade e a pensão. Por isso, é porque você incentiva o Kaique a fazer faculdade? Não. Aí eu faço esse checão que nem o Alan. O Alan Harper faz isso. Um checão. Ele dá um checão, assim, pra Judith. Aí eu falei assim, mano, eu pensei de verdade em fazer um checão. Aí eu falei assim, mano, não vou fazer não. Você é louco. Eu brinco com isso daí. Aí no outro dia ela me aparece, ela convence o Kaique do dia pra noite a fazer uma faculdade. Eu pago até 21, sei lá, até quando ele terminar. Termina quase. Se ele fosse médico, aí você ia pagar bem mais, né? Sai, fora. Ó, fora da prisão, Carlinhos Mendigo, mendigo, desabafa. Não tem pilantragem. Parece que ele até... Tem uma fala dele. Não sei se você consegue... Se a gente colocar do pânico, pode dar problema, né? Ou não? Não, do pânico pode pôr. O Alessandro, você pega pra mim aí no Twitter? Tem uma hora assim que ele fala, Alessandro, ele fala que ele aprendeu muito lá na cadeia, né? E um mês? Não, ele fala assim, que a Febem... A Febem... Na Febem ele aprendeu. Ele pegou a Febem. Na Febem foi... Ele ficou na Febem mesmo? É. Ele falou que a Febem foi a escola, acho que uma coisa mais ou menos assim, que a Febem foi a escola e a cadeia foi a faculdade. É só pôr em prática. Enfim, aí ele vai contando aí. Se o Alessandro tiver o vídeo, é até melhor, né? Porque a gente ouve aqui... Esse aqui, ó. Ele falou que tá há seis anos sem ver o menino, que na verdade o menino não quer ver ele. Ah, mas também, mano. O filho dele. Foi feita a maior caveira em cima do cara. Mas assim, ele tá há sete anos sem trabalhar, nesse tempo ele não conseguiu trabalhar em nada? Diz ele que não. Pra você contar... O que dá pra falar, né? Não, então, porque eu sei que o Fantástico tá atrás de você, a Record, tá todo mundo querendo saber... Mais cruzilho. A audiência também tá querendo saber o que realmente aconteceu. Porque tem muita notícia, né? E as notícias sempre vem... Sempre tá tudo errado as notícias. Tudo bem, a gente já tá acostumado, né? Ainda bem que a gente veio daqui do cirquinho, então a gente já tá acostumado com essa malícia, né? Mas assim, primeiramente, boa tarde, prazerão estar aqui ver vocês de novo. Bom filho, a casa torna. É isso aí, Tiago. E tem muita coisa... Ontem eu falei com o meu advogado, a hora que eu saí, até o Zaca tá ali, ele fiquei bravo comigo. Eu não posso falar praticamente nada, meu. É o seu advogado? Não, é o Du, é o Zaca. O Blasso. Ah, tá. O Blasso. O Blasso. Então tem muita coisa que eu não posso falar. Pra não implicar na... Pra não te prejudicar. Na defesa. Pra não prejudicar. Isso, então. Hoje em dia você não pode falar mais nada também, né? Então já não tem aquela liberdade que a gente tinha de nem de poder falar a sua própria verdade. Mas o que aconteceu é, desde o começo, desde quando eu tive um filho, a minha maior bênção parece que se tornou uma maior desgraça, né? Com o perdão da palavra aqui, porque eu amo o meu filho. Não vejo o meu filho já tem seis anos. Caramba. Eu fiquei seis anos brigando na justiça pra uma redução de pensão, porque quando eu saí do programa, quando eu saí do pânico, eu não trabalhei mais. Certo. Eu tinha lá meu apêzinho, eu tinha... Tinha. Tinha. Tinha lá minhas coisinhas e tal. Entendi. E eu não consegui mais pagar de acordo com o valor anterior. Então a gente entrou com a redução. Mas vamos entender, pras pessoas que poderem entender. Quando você teve esse filho com essa moça... Sim. Posso me falar o nome? Sim. Quando você teve o seu filho com essa moça, você trabalhava na Record e tinha um salário. Uma condição financeira. Uma condição. Sim. Certo? Exato. Aí você teve o filho e saiu da Record. Saí e voltei pro pânico. Quando você saiu da Record, você ficou um tempo sem trabalhar e voltou pro pânico. Mas você voltou... Não era mais aquele salário que você tinha na Record. Exato. Era um salário bem menor... Bem menor. Do que você ganhava. Bem menor. E aí a pensão, ela continuou exigindo a mesma coisa que você recebia lá atrás. Que eu recebia e pagava. Porque tiveram dois acordos assinados perante juízes. Você pode dar isso? Pode pagar isso? Posso? Você vai ver o teu filho quinzenalmente? Beleza. Obrigado. Topa o acordo. Assinamos o acordo. Duas vezes. E esse acordo... É que não sei se pode falar também. Ele deve... É tipo, eu ia buscar o meu filho... Eu tenho 20 boletins de ocorrência. De ir buscar e não ver. Seu, né? Porque você queria ver e não era... Antigamente eu ia. Eu ia e não via. Aí não via. Eu falei, vou começar a fazer boletins de ocorrência pra provar. Certo. Pra justiça que eu tô sendo injustiçado. Mas como é? Você tinha um acordo com a sua... Com a mãe do seu filho. E que você falava, tenho direito de ver tal dia. Sim. Quinzenalmente. Quinzenalmente. Tem o dia marcado, horário marcado, certinho. Aí você chegava no dia e não... No dia, aí não entregava. O juiz, quando eu fui, ele falou assim pra mim, ó. Se você chegar lá e ela não tiver com o seu filho pronto, você vai na delegacia e dá uma queixa de sequestro. Ele falou desse jeito, o juiz, pra mim. E ela... Aí ele olhou pra cara da mãe do Kaique e disse assim, se der 5 horas da tarde do domingo o seu filho não tiver com você, ele não tiver entregue seu filho, vá na delegacia e dê uma queixa de sequestro. Porque das 10 horas do sábado às 5 horas do domingo, esse moleque é responsabilidade do Alessandro. Antes das 10 horas do sábado e depois das 5 horas da tarde do domingo, até os próximos 15 dias, esse moleque é responsabilidade da senhora mãe. Então, a senhora vai... Vá numa delegacia e dê queixa dele por sequestro. Olhou pra mim e falou assim, se esse moleque não tiver pronto quando você for pegar, não brigue, não faça nada. Vá numa delegacia e dê uma queixa de sequestro. Porque ali é como se a guarda naquele momento fosse sua. Não é dar uma queixa, é queixa de sequestro. Falou desse jeito, o juiz. Mas aí eu acho que eles fazem isso quando vê que o casal não tem diálogo, né? Então ele precisa... É como se ele entregasse a responsabilidade pra cada um deles de uma forma mais firme. Ou seja, você precisa cumprir isso, porque a gente tá falando não do casal, mas do filho de vocês e é isso e ponto, tanto pra você como pra ela. Porque do jeito que ele tá falando, ele nem favoreceu ela e nem te favoreceu. Ele disse. Ele disse. Já que não há diálogo, que cada um entenda que a criança precisa estar... Não, não. Tinha diálogo. Mas do jeito que ele falou... Não, ele falou porque eu... Ele disse o seguinte, ele falou. Alessandro, você vai pegar o Kaique às 10 horas da manhã do sábado e você vai entregar às 5 horas da manhã do domingo. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você vai pegar um final de semana sim, um final de semana não. Tudo bem? Tudo bem. Pergunta pra mãe do Kaique. Tudo bem? Falou, tudo bem. Aí eu peguei e falei assim. E se eu chegar lá 10 horas da manhã e o Kaique não estiver pronto? Aí foi nessa que ele respondeu desse jeito. Ele falou, se você chegar às 10 horas da manhã e o Kaique tem que estar pronto. Não é pra você chegar às 10 horas e ir aprontar ele a partir das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde do domingo. Esse moleque é responsabilidade sua. E como responsabilidade sua, se ele não estiver pronto ou se ela for pra outro lugar, não sei o que, vá numa delegacia e dê queixa de sequestro. Aí ele olhou pra cara dela e disse assim. Se der 5 horas da tarde do domingo e ele não estiver lá na porta entregando o Kaique, você vá numa delegacia e dê queixa contra ele por sequestro. Diga lá que ele sequestrou o seu filho. Simples assim. O juiz falou, tipo assim, ele falou primeiro olhando pra mim e depois ele falou olhando pra ela. Tá ligado? Fazer boletim de ocorrência pra colocar nos autos pra ver se implicaria alguma coisa também. No caso dele, ele só fez o boletim como quem diz assim, ó, fui na casa e o moleque não estava pronto. Sim, pra dizer eu fui. Eu tenho uma prova de que eu fui. De que eu fui. Bem, e nada, assim, não sei que eu não entendo de justiça, mas nada acontecia. Então, quando eu fiquei um tempo sem emprego, quando eu saí do programa, aquela pensão continuou alta pra mim. E eu entrei com a Revisional. Certo. A Revisional, meu, eu entrei em 2014. Em 2014. Ela foi ser revisada. Ela foi ser revisada depois de seis anos. Só que ela não baixou pra um valor que era adequado ao meu salário. Eu já não conseguia pagar nem quando baixou. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu continuei mandando. Essa pra mim que é a parte estranha dessa história, sabia? Tipo assim, como é que o juiz olhou e falou assim, pode pagar tanto se ele falou, ó, eu provo que eu não posso pagar esse tanto, que eu tô sem trabalhar, isso aqui é meu extrato, ó. Sim. Isso aqui é meu extrato e esse daqui é meu, 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 como é que é o nome daquele bagulho de imposto de renda, né? Que diz o que você fez desse meio de caminho. De acordo com o que eu podia pra ajudar. É que eu não posso falar de valores aqui. É, mas era um valor, pra vocês entenderem, um valor ótimo. Pagaria de escola, pagaria um bom plano de saúde, pagaria algumas coisas extras do meu filho, enfim. Então, mas esse é o vacilo, mano. O bagulho não tem a ver com o que daria pra fazer com o dinheiro, mano. O bagulho tem a ver com a sua renda. Tá ligado? A doutora Jamile já falou isso e outras advogadas falaram isso. Falou, ó, não tem a ver se a criança e aquele dinheiro sobra ou deixa de sobrar pra criança. Ou falta, né? No caso de quando a mulher faz com o ajudante geral. A questão é, a criança tem que ter o mesmo padrão de vida que você. E aí eu fico pensando assim, mas pra você saber o padrão de vida da pessoa, você tem que puxar o... Sim, tem que ser o... Puxar o... Como é que é o nome? O imposto de renda dela. No meu caso, quando eu fui lá, eu não tinha nada. E aí o juiz falou, ó, como você é um fodido, então você só vai pagar esse tanto aqui. Você era um ajudante de firme, então. É, eu era um ajudante geral. Ele falou, ó... Você era um ajudante geral. Olhou pra mãe do Kaique e falou, ninguém mandou você fazer filho com ajudante geral. Então vai receber só isso. Entendeu? Que é só o que ele pode dar. Pagar. E aí esse valor não foi baixado. Então eu tô desempregado, tem seis anos indo pra sete, praticamente, sem fonte de renda, pagando um valor que eu não consigo pagar. Entendi. É impossível que eu pague. Depois fora do ar eu vou te falar quanto aqui é. Entendeu? Então eu não consigo pagar. Então não tem má vontade. Se ele deve do descuentamento, deve estar pagando uns 20 conto. Pra ter acumulado assim até 250. Sete anos? Não, mas tem juros e tal. Plantragem. Pelo contrário, eu sempre lutei pelo direito de ser pai, porque eu não tive meu pai. Eu não tive a minha mãe. Você sabe da minha história. Eu odeio aqui me fazer de coitado. Sim, não é vitimizar. Mas você já mostrou até no programa, né? Eu não sou coitado nem vitimista. Eu sou guerreiro, mano. A gente tá aqui pra trabalhar, pra correr, pra dar risada da vida, porque a vida já bateu demais em mim e muitos amigos meus também. Então a gente tá aqui pra levantar e cair, pô, e trabalhar e fazer aquilo que tá de acordo com a nossa condição e de acordo com a necessidade da criança. Entendeu? E você sabe que nós, como pais, posso estar sendo leviano aqui, me perdoe o meu advogado. Eu, como homem, cidadão de bem, trabalhador, réu primário, que nunca me permitia entrar numa cadeia. Da onde eu vim, todo mundo sabe de onde eu vim, de onde eu cheguei. Eu nunca entrei numa delegacia. Eu vim entrar numa delegacia depois que nasceu a maior bênção da minha vida, que é o meu filho. E eu não vejo meu filho tem seis anos. Meu filho agora não quer mais me ver, porque já tem seis anos. Aí a gente não sabe o que aconteceu, e eu não posso falar o que aconteceu, vocês devem imaginar. Então vamos deixar subentendido? Porque eu tô na luta pra ver meu filho, e não vou desistir do meu filho. Hoje eu tô convivendo com meu pai, vou lá toda semana. Inclusive, quando me pegaram, eu tava indo almoçar com meu pai, o seu Antônio, velhinho, tá com 83. Pô, e eu, sabe, cara, Deus tocou no meu coração, você sabe, o pastor Carlos. Deus me tocou de uma forma transformadora, que hoje eu consegui perdoar meu pai. Não só perdoar e ficar distante, não perdoar e tá junto. Pai, tamo junto, precisar de mim, tamo junto. Quando ele teve Covid, ele ficou lá na minha casa, eu cuidei dele. Eu falo isso com orgulho, porque antigamente eu não conseguia. Tipo, é você pra lá e eu pra cá, e tá tudo certo. Então parece que Deus, às vezes, ele quebranta a gente, que é pra gente, sabe, amolecer o coração e falar, e fazer. Faça o teu pai primeiro, faça a tua mãe, que do teu filho eu tô cuidando como ele cuidou de mim. Eu prefiro pensar assim, porque senão você fica maluco. E nem piadinha irônica você não pode mais. Nada. Não, filho, piadinha irônica você tá jogando na mão do juiz, né? Você vai fazer piada, você tá jogando na mão do juiz. Você der sorte de pegar um juiz que entende piada, beleza. E você der sorte de pegar um juiz que não entende piada. Tá ligado? Exatamente. O Felipe até falou, ele ficou falando em Deus o tempo inteiro e tal. No TicaracaCast também, né? Eu vejo assim, mano, tá ligado? Se você não consegue pagar a pensão, pagar a pensão é um bagulho que é foda, mano. Porque assim, o filho, a pensão, mano, não sei o caso do mendigo, tá ligado? Mas assim, pro cidadão comum, a pensão é pouca, tá ligado? É pouca. Quando você tem um filho, você percebe que o que você paga de pensão é pouco. Porque você vê que o filho que tá em casa, ele custa caro pra caramba. Entendeu? O grande problema é que essa pouca pensão quebra as pernas do cara que tá dando, mano. Que nem, por exemplo, ó, vamos supor que você... A gente brinca aqui, né? Você vai fazer o filho com o ajudante geral. É esse cara que vai te pagar 300, 350 reais de pensão. Mas ele ganha 1.500, mano. Ou seja, pra quem ganha 1.500, 300 conto é dinheiro até umas horas. Pra quem ganha 2.000, 400 reais é dinheiro até umas horas. Você entendeu? Então, tipo assim, é quebra as... é pouco, é pouco. Porque no dia que esse mesmo cara vai lá e faz um outro filho, ele descobre que um filho custa mais de 500 reais. Tá ligado? Ele descobre. Porque quando ele vê ali em casa qualquer remédio que você vai comprar pro seu filho... Seu filho tem uma dor de dente, filho. É. Tá ligado? Tênis. Que nem a Lana. Agora nós estamos gastando dinheiro com o dente dela que é de leite. Um dia ela me pediu um chocolate e falou assim... Tá louca que eu vou te dar um chocolate? Tá maluca? Tô gastando dinheiro com o seu dente de leite. Seu dente daqui a pouco tá no rabo da fada dos dentes. E eu tô gastando dinheiro com esse dente. Entendeu? Então, tipo... É mais caro, tá ligado? Mas o bagulho é a justiça, né, mano? Eu vejo assim... Quem é autônomo, irmão, você tem que prever que vai dar bosta. E quando você prever que vai dar bosta... Tá ligado? Você tem que ter uma relação minimamente saudável com a sua ex-mulher, com a mãe do seu filho. Pra você... Mano... Porque o autônomo é o seguinte, filho. Hoje você tá lá na recorde, daqui a pouco você não tá em lugar nenhum. E daqui a pouco você tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você voltar pro pânico. E vai ganhar um salário bem menor. Entendeu? É isso mesmo. E vai ganhar um salário... É, porque... Ô, mano... Pânico... Pânico nunca foi de pagar bem, não, filho. Vai pagar um salário bem menor do que uma recorde da vida, do que qualquer outra. Eu acho que tem essa questão do dinheiro que tá envolvido, né? Da dívida que ficou, dos anos que ele ficou sem pagar. Mas tem algo que é mais difícil de recuperar, que é a convivência com o filho, né? Porque é pai e filho, mas se não há convivência, se você não tem ali a convivência, você não vai gerar o sentimento, né? Que ele tanto quer. Que ele fala, ah, eu tô me aproximando do meu pai e tal. Tem que ver como é que o filho dele tá enxergando tudo isso. Como é que ele tá sendo, como é que ele tá vendo toda essa situação. Como é que ele passou esses seis anos. Tem que ver se ele não se aproximou do pai também, porque ele viu que ficou tempo sem o filho. Então, se era uma situação de pânico, o cara vai vir me pegar e eu não quero ir, mãe. Entendeu? Então, tem tudo isso aí que vai ter que ser trabalhado depois. O valor, parcela, faz isso, faz aquilo, começa a trabalhar, paga o dinheiro. Mas a convivência com o filho é algo que é mais difícil de você. A convivência com o filho é a mais embaçada dessa história. A confiança, exatamente. Eu só não entendi por que ele não pode ver o... Tipo, quem não paga pensão não vê o filho? Porque são duas coisas separadas. Eu lembro que eu resolvi numa audiência a pensão e na outra audiência as visitas. Não foi resolvido junto e nunca teve essa coisa de, ó, você não pagou pensão, você não vai ver seu filho? Tipo, nunca teve essa parada... Eu não sei dizer como que é hoje em dia, né? No meu caso, foi há 23 anos atrás, né, mano? Nesse caso, hoje em dia, eu não sei como é que tá funcionando. Deixa aí nos comentários o que você achou desse assunto. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.